Você já não aguenta mais padecer com efeito sanfona? Vive achando que emagrecer não é pra você? Quando tudo vai bem, parece que de repente aparece algo maior, uma força maior e te leva a jogar tudo pro alto os seus esforços pra emagrecer? Eu sou a Cíntia Seabra, sou psicóloga, coach especialista em emagrecimento definitivo e quero agora fazer um convite pra você. Se você baixe gratuitamente o meu ebook Descubra Seus Sabotadores do Emagrecimento você vai colocar um ponto final nesses grandes vilões que dificultam tanto que você olhe pro espelho e possa curtir a imagem que vê. Vamos colocar agora um ponto final nesses vilões à medida que você nesse momento baixar e descobrir os seus sabotadores do emagrecimento. Faça isso agora e dê um chega pra lá nos seus sabotadores e assim você vai com certeza conseguir emagrecer de vez.